Você sabia que a música tema do filme Top Gun foi cantada pela banda Berlim? Take My Breath Away foi produzida por George Moroder e Jerry Bruckheimer. Moroder, após escrever Danger Zone, teve a ideia de usar um ritmo devagar e um sintetizador icônico para as cenas românticas do filme. A letra foi escrita por Tom Whitlock. A banda Berlim foi escolhida por Moroder após outros artistas serem rejeitados pelos produtores do filme. Take My Breath Away alcançou o primeiro lugar em vários países e ganhou o Oscar e o Golden Globe de melhor canção original. A música se tornou um clássico imortal do cinema dos anos 80 e a sequência de Top Gun, em 2022, trouxe ainda mais reconhecimento, com o filme arrecadando mais de 1.4 bilhão de dólares. Compartilhe essa história e venha aprender inglês através da música com a Zap Music.